Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó. É Alex Ferrari fazendo o baraberê. E quando eu te pegar, você vai ficar louca. Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa. Quando eu te pegar, vou fazer diferente. Tenho certeza vai pirar a sua mente. A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo. O clima tá esquentando e só vai dar eu e você. Pra gente então fazer assim, ó. Barabara, barabara. Berê, berê, berê. É Alex Ferrari fazendo o baraberê. E quando eu te pegar, você vai ficar louca. Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa. Quando eu te pegar, vou fazer diferente. Tenho certeza vai pirar a sua mente. A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo. O clima tá esquentando e só vai dar eu e você. Pra gente então fazer assim, ó. Barabara, barabara, berê, berê, berê. Barabara, barabara, berê, berê, berê. Barabara, barabara, berê, berê, berê. É Alex Ferrari fazendo o baraberê. Isso é Alex Ferrari. E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim. Barabarabara, barabara, 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 barabara. É Alex Ferrari fazendo barabere Transcrição e Legendas por Quintena Coelho